Comprei o King Krab, bora fazer ele comigo? Procurei em todos os mercados de São Paulo e finalmente encontrei. O bichão foi uma pequena facada de 1.300 reais. Depois de deixar um rim, bora colocar ele pra cozinhar. Enquanto ele tá na panela, é hora de fazer o molho. E pra dar aquela animada, vamos colocar uma música no resto. Já baixa aí também. Eu preparei ele com manteiga, alho, cebolete, hortelã, salsinha e limão ciliano. Pra finalizar, usei o sal com trufa branca, que é delicioso. A parte mais difícil, com certeza, é tirar a carne dele. Mas só de lembrar o tanto que foi caro, você se esforça rapidinho pra tirar. Se vocês tiverem a oportunidade, prova isso uma vez na vida, é muito bom. A Clarinha tava duvidando porque o cheiro é bem forte, mas no fim ela adorou. Depois de muita martelada, a patola saiu. E a gente decidiu jogar na panela pra ele ficar quentinho. E aí, você curtiu?